Bom de Papo Bom de Papo Rocine bem legal É Bom de Papo Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral de segunda a sexta Você sabe que tem o Bom de Papo todos os dias Com uma pessoa diferente, um papo legal Também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, vovô Boa tarde, vovó Você desempregado, tá nos assistindo? Boa sorte Aumentando o texto a cada dia, né? Também, Toninho Sou eu, Bensatinho O boneco mais bonito do Brasil Oi, moleque É o filho do Toninho dos Coros Meu compadre, meu amigo, meu irmão E CPI Brothers Beleza, Rocine Olá, Rocine Pessoal de casa, aquele abraço É isso aí Raimundão, pode falar, Raimundão A sua filosofia de hoje, Raimundão Antes Às vezes das nossas autoridades Constituir uma lei Tem que ser pensada e repensada Ê Aê Esse é o Raimundão É o grande filósofo Rapaz, tava faltando Cientista político Tava faltando microfone Pro Raimundão, cara Depois dessa filosofia do Raimundão Hoje a gente terá Um programa diferente Vamos ter aqui um programa diferente porque tínhamos dois convidados o programa hoje seria um debate seria um debate sobre uma polêmica lei de fechar os bares de Vitória às duas horas da manhã já entrevistamos aqui o presidente do Sindibares, o Wilson Calil e hoje teríamos aqui o vereador que propôs a lei o Devani Ferreira, foi convidado pela segunda vez, infelizmente não pôde comparecer ele tem os problemas dele lá, que ele não pôde comparecer mas infelizmente a gente não pode deixar o outro convidado sem ser entrevistado que é o vice-presidente do Sindibares que a gente vai entrevistar hoje. Só uma perguntinha, Rocine o convite a ele foi feito de última hora? Não, de forma nenhuma. Ele teve um tempo pra pensar sobre isso. Ele teve, claro, ele não, mas ele foi quem inclusive ligou pra gente pra participar, né, depois da entrevista do presidente do sindicato então, infelizmente, vereador, a gente não pode ficar sem entrevistar porque o convidado veio aqui as duas vezes que o senhor ficou de vir e não veio, né, então a gente não pode deixar o vice-presidente do Sindibares ir embora novamente sem ser entrevistado sobre essa polêmica lei. Inclusive, tivemos repercussão na internet. Pessoas botaram textos aí na internet sobre o fechamento dos bares da Serra que já tá acontecendo, né, uma hora da manhã na Serra, né, ele já tá fechando os bares então a gente vai conversar muito sobre isso e aí eu lembrei da história do cara que chegou duas horas da manhã num bar em Vitória né, e olhou pra um amigo e um amigo olhou pro relógio dele e disse rapaz, que relógio bonito, cara tu comprou, foi? Ele disse, não rapaz, eu ganhei numa corrida o cara disse, corrida, cara, que bacana quantas pessoas tinha nessa corrida? era três pessoas oxe, três pessoas, quem eram as pessoas? eu, o dono do relógio e o policial eu saí com o relógio na vantagem quer dizer, não é fechando os bares que você vai resolver esse problema de violência, de roubo, de assalto de assassinato, né, eu acho que é a minha opinião, pelo menos é a minha humilde opinião, a gente vai debater tudo isso hoje, aqui com o nosso convidado de hoje, Rodrigo Vervloer esse aí é meu parceiro fecha comigo e nunca deixa a peteca cair esse aí é meu parceiro fecha comigo e nunca deixa a peteca cair Rodrigo, boa tarde boa tarde, muito obrigado pela presença obrigado pelo convite, boa tarde a toda a audiência a gente, o que eu falei ali você sabe, a gente te convidou duas vezes, né dessa segunda vez, a primeira vez o vereador cancelou e a gente teve tempo de te ligar inclusive pra cancelar com você mas dessas vezes agora não teve, né você já tava aqui a gente tem que fazer a entrevista é o nosso dever como jornalista, como apresentador e o público também que tá esperando em casa, né então eu gostaria logo de te perguntar a sua opinião porque eu tive a opinião aqui do presidente do Sindibares você é vice-presidente do Sindibares e também dono de bar e restaurante qual é a tua opinião sobre essa lei do vereador Devandir Ferreira? a gente lamenta muito, né, Rocine que alguns políticos, no caso ele queiram fazer essa relação de violência com o bar pelo contrário, a gente sabe que o bar ele tem que ser o bar, o restaurante toda a alimentação fora do lar ela tem que ser encarada como empresas que geram emprego geram tributos geram divisas e que tem muitas famílias que dependem disso agora por uma razão creio que politiqueira quer fazer esse tipo de relação até pra talvez ter mídia não sei qual a razão e a gente fica e a gente vê essas famílias todas que dependem desse ramo à mercê de uma de uma lei responsável dessa pois é, porque quando se fala em bar as pessoas pensam muito assim ah, vai desempregar gaçom vai desempregar cozinheiro vai desempregar músico ajudando de cozinha mas músicos as pessoas esquecem muitos músicos tocam na noite ali nós temos uma banda que toca na noite os meninos tem eu que sou artista da noite também faço shows na noite o Fábio Flores todas essas pessoas que se envolvem e o turismo que é esquecido quando se pensa numa lei dessa então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e eu acho que o cuidado tem que partir na hora de votar porque se você elege um cidadão que queira fazer uma lei dessa que propõe uma lei dessa porque quando se propõe uma lei dessa Rodrigo na minha opinião as pessoas só pensam o lado deles ah, eu não frequento bar e eu acho que isso é assim a violência por conta do bar ah, então eu vou botar uma lei lá e está resolvido é lamentável você vê que aí fica todo um ramo de empresas a bercer de um voto irresponsável uma pessoa que não entende nada tanto do ramo quanto de segurança pública e acha que por alguma razão qualquer que isso vai resolver alguma coisa naturalmente a gente sabe que isso não vai resolver e principalmente no momento de crise que o Brasil está enfrentando uma das piores crises dos últimos tempos vem um representante do poder público e ao invés de deixar quem quer trabalhar trabalhar vem querer botar mais entrave mais burocracia mais alvaraz tem até uma coisa que me disseram esses dias que às vezes a rua que tinha vários bares ali tem essa moda os bares que ficam abertos até mais tarde são aqueles bares que tem vários bares naquela mesma rua ou naquele mesmo bairro então quando se fecham todos esses bares fica esquisito e mais propenso a violência ainda sem dúvida arroba, assalto é até importante colocar que o vereador ele promoveu uma audiência pública e chegaram lá representantes tanto da polícia militar quanto da polícia civil e mostraram os dados que não tem nada a ver tanto com o horário o pico de violência não é o horário que ele está querendo não tem nada a ver todas as manifestações de violência não foram próximas a estabelecimentos de bar ou restaurante então ou seja provou por A mais B que essa lei não tem menor cabimento é simplesmente para prejudicar as pessoas que dependem botar comida em casa quanto de bar e restaurante beleza daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre esse assunto vai ter aqui o pessoal repercutindo nas redes sociais no Bom de Papo TV no Facebook o pessoal mandou uma mensagem tem um texto muito bacana de uma menina da Serra que já passou os moradores da Serra já passam por essa experiência porque foi aprovada essa lei na Serra uma hora da manhã os bares e restaurantes tem que fechar na Serra então a gente vai saber já já ver já já esse texto aqui no Bom de Papo então vamos logo na charadinha do Toinho vamos lá Toinho charadinha do Toinho primeiro a da vietinha toda criança quer toda criança adora charadinha do Toinho se souber conta agora vai lá Toinho tem tudo a ver o homem entra no bar e rouba dois copos qual é o nome do filme? daqui a pouco vamos saber daqui a pouquinho no Bom de Papo vamos ali com o CPI brothers daqui a pouquinho o Toinho responde pra você que tá em casa vamos embora num bar bebê cair levantar 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 acerta menino chegou a hora da saúde bucal do Bom de Papo é ou não é Toinho? é isso aí tio Rocine falar com a doutora Juliana pois é você de casa que ainda sofre com aquele problema de dentadura tipo essa assim ó caindo doutora isso tem que acabar isso é um vexame que ninguém quer passar né então gente isso é uma coisa do passado agora só sofre quem quer um problema de dentadura e de usar dentadura ou não e a doutora Juliana dá certo tá aqui pra nos mostrar uma solução pra acabar com esse problema doutora qual é? é a melhor solução pra acabar com isso porque ninguém merece né passar esse tipo de vexame se você que tá em casa quer fixar sua prótese procure a certa lá a gente tem um tratamento chamado protocolo vocês vão ver no vídeo aí agora com apenas 4 a 6 implantes a gente fixa a sua prótese a mastigação fica perfeita porque você volta a ter todos os dentes na boca não parece dentadura ficar super natural e é caro doutora? não é caro não lá na certa a gente tem as melhores condições de pagamento e tenho certeza que a gente vai dar um jeitinho de caber no seu bolso se você realizar esse sonho olha que maravilha então pare de sofrer com dentadura não passe mais por esse vexame ligue agora na certa 3315 2125 ou agenda pelo nosso site acertodonto.com.br acerta eu indico acerta menino eu bebo sim estou vivendo tem gente que não bebe está morrendo legal de volta aqui no Bom de Papo na TV Tribuna SBT e hoje o Bom de Papo é Rodrigo Rodrigo é vice-presidente do Sindibares também dono de bar e restaurante e está aqui defendendo contra a lei do vereador Devani Ferreira que fez essa lei de fechar os bares de Vitória às duas horas da manhã a gente está discutindo aqui a questão da lei Toninho primeiro vai responder a pergunta que tem tudo a ver com o bar também a charadinha dele qual foi a charadinha? faz a charadinha de novo e dá a resposta o homem entra no bar e rouba dois copos qual é o nome do filme? ninguém sabe alguém sabe aqui não? vai lá Toninho a solução para isso gente rouba o copo dois essa hoje foi péssima vamos tentar de novo? Rodrigo a gente estava conversando aqui no intervalo e falando sobre essa questão dos bares fecharem duas horas da manhã e aqui praticamente ninguém é a favor que essa lei passe a gente sabe que existe problemas assim tipo fechando aquelas ruas que tem bares que ficam lá vários bares abertos ali aí fecha os bares a rua vai ficar mais propensação claro que a sensação de segurança você tem muito maior numa região povoada que tenha bares regularizados é bom a gente colocar isso porque na verdade quem vai sofrer são os bares que são regulares que vão ter que passar por toda essa burocracia os bares que são irregulares que muitas vezes estão em periferias e tal não vão ser fiscalizados eles já não são uma das coisas da lei do vereador que eu estava lendo a proposta de lei dele ele disse que quer fechar os bares que não tem que tem problema com disco silêncio que não tem estacionamento que não tem quer dizer é fechar todos os bares já existe lei já existe a lei de silêncio já existe para fiscalizar se você tem música no ambiente no teu bar você tem que ter um acústico para poder isso aí é realmente chover no molhado é botar mais é burocratizar e outra coisa essa coisa do disco silêncio ela já tem pessoas para fiscalizar certo se você for fechar a bar duas horas da manhã você tem que botar pelo menos alguém para fiscalizar vai ser o que policial guarda municipal quer dizer em vez de botar para fiscalizar porque não bota para manter a segurança daquela rua aqui exatamente esse é raciocínio realmente a gente fica até difícil de debater com uma lei que é tão irresponsável tão ilógica assim como você falou você começa a pisar na lei e você vai vendo um monte de coisa que não vai fechando que não tem razão de ser realmente é triste a gente ver como é que como é que determinado ramo da política quer bater na iniciativa privada sem razão nenhuma para alguma razão talvez de palanque ou algo assim Rodrigo então você acha que essa lei vai ser votada quando e o que é que o Sindibar está fazendo em torno de conversar com os outros vereadores para que uma lei dessa não seja aprovada precisando que a gente ainda acredita que há políticos bons sim a gente depende deles para poder fazer o país crescer deixar a iniciativa privada trabalhar e nós estamos movimentando fazendo apelo a esses políticos que não deixam uma lei absurda bizarra passar até porque você tem restaurante ali naquela área da Praia do Canto que foi proposta uma rua uma rua não 24 horas mas uma rua viva uma rua viva foi feito projeto da prefeitura quer dizer uma certa hora fechado o trânsito fica só o trânsito de pedestres uma proposta muito legal uma proposta bacana é que atrai turismo atrai o turista claro e a gente está ainda agora colocando iniciando com o projeto dos polos gastronômicos tudo no objetivo de fomentar o turismo trazer o turista para cá porque nós temos um estado maravilhoso bem localizado e o turismo aqui não é tão aproveitado nós estamos tentando através dessas medidas aí trazer esse turista brasileiro internacional para cá e a gente tem que ficar ainda lidando com esse tipo de lei que vem bater de frente querendo o crescimento do estado e algumas pessoas puxando para baixo então Rodrigo vamos fazer o seguinte vamos no nosso facebook tiveram várias mensagens no dia da entrevista do Wilson Calil que é o presidente do cinema de bares seu colega e repercutiu muito só que um texto desse nos chamou a atenção que é uma moradora da serra que sofre com o fechamento dos bares como muita gente deve sofrer lá na serra e diz inclusive que não diminuiu a violência no texto dela então o texto dela nos chamou a atenção eu gostaria de pedir ao Fábio que lesse esse texto aí que tem como título serra cidade cinderela por favor Fábio o nome dela Fernanda Macedo é parente? não não é minha parente deve ser parente do eu vou salientar que ela não é minha parente mas poderia ser vamos lá serra tá um lixo não satisfeito com a saúde a educação falida a violência dominando o lixo por toda a cidade o abandono das praias após a retirada dos quiosques e outros mais nosso digníssimo prefeito Aldifas acabou com a pouca diversão que tínhamos na serra a justificativa usada é que assim o índice de criminalidade iria diminuir sou obrigada a usar o bordão sabe de nada inocente então se quero me divertir vou encher a burra de dinheiro do comércio de Vitória e Vila Velha vamos ajudar na arrecadação de impostos na geração de empregos no turismo local vamos receber os gringos dos hotéis das cidades vizinhas e nossos jovens que já que iam a pé em barzinhos próximos às suas residências agora vão de carro encher a cara lá em Vitória colocando em risco as suas vidas e as de terceiros vamos passar a péssima impressão para os cantores e bandas que vêm de outro estado fazer show na serra e tem que encerrar seus shows antes da meia noite se não papai Aldifas põe de castigo mas eu entendo isso tudo ajuda na redução do efetivo de nossa polícia assim terão mais tempo para descansar para combater a criminalidade durante o dia só que não enquanto isso a violência aumenta agora mata-se gratuitamente em plena luz do dia na frente de crianças de pais de famílias em padarias farmácias em frente a escolas e na calada da noite o comércio ilegal de entorpecentes continua a todo vapor porém agora para adquirir seus produtos os usuários passeiam por uma cidade fantasma sem movimento de populares e sequer de polícia facilitando assim sua ida e vinda é decepcionante sair de casa igual Cinderela e ter que voltar correndo a meia-noite com medo da carruagem virar abóbora do vestido virar trapo e ainda correr o risco de deixar o sapatinho para trás desejo a todos os meus amigos boa noite Cinderela bacana o texto parabéns para Fernanda Macedo poderia ser minha parente mas o interessante é que ela fala nesse texto justamente o pensamento da maioria das pessoas infelizmente a opinião pública realmente é totalmente contra essa lei naturalmente a gente tem que lembrar até Rocine que nós moramos num país onde as pessoas têm grades na janela então vem os políticos nesse caso um determinado segmento de política querendo acabar ainda mais com as liberdades individuais então quem que está preso nessa história você vai ter que voltar para casa agora cada vez mais cedo é um toque de recolher entre aspas e já está preso dentro de casa onde que nós vamos parar toque de recolher geral em razão de violência vamos acabar com a liberdade geral vamos continuar mais ainda no terceiro bloco falando sobre esse assunto vamos ali com CPI Brothers daqui a pouquinho a gente volta no Bom de Papo que hoje está polêmico aqui né falando sobre essa lei de fechamento dos bares de Vitória às duas horas da manhã daqui a pouquinho a gente volta aí eu bebo aí eu bebo bebo pra carai bebo pra carai bebo pra carai aí eu bebo aí eu bebo bebo pra carai bebo pra carai bebo pra carai alô você de casa chegou a hora do recado da consente não é Toninho é isso aí hora de falar tá vivo quer falar mais com qualquer fixo do Brasil quer falar mais com qualquer celular vivo quer falar muito com tarifas menores vou te apresentar o vivo fixo ilimitado menos aqui só o preço quanto é Toninho apenas 29,90 por mês você fala ilimitado com qualquer celular vivo ou com qualquer fixo do Brasil vivo fixo ilimitado só 29,90 por mês passe agora mesmo em uma loja com center a maior revendedora vivo do Brasil e garanta o seu vivo fixo aonde Toninho? nos shoppings Vitória Mestre Álvaro Norte Sul Praia da Costa Vila Velha Mochuara e também na Serra Sede Campo Grande Linhares e Cachoeiro e para DDD use o 15 vivo conectados vivemos melhor naquela mesa tá faltando ele a saudade dele dói demais em mim legal de volta aqui no Bom de Papo na TV Tribuna SBT e hoje o nosso Bom de Papo é o Rodrigo V. Vloer o vice-presidente do CIN de Bares e a cadeira que tá vazia seria do vereador Devani Ferreira que é autor da lei de fechamento dos bares de Vitória às duas horas da manhã é isso que a gente tá debatendo aqui e depois que a gente leu você que perdeu o bloco anterior depois pode assistir na internet nas nossas redes sociais na internet no YouTube e a gente viu um relato de uma pessoa da Serra falando justamente que a violência Rodrigo ela não acontece só à noite pelo contrário agora tá acontecendo muito mais de dia e nós temos um depoimento aqui do Tite que é o nosso baterista aqui dos componentes do CPI Brothers que passou por uma situação dessa achei até que era brincadeira dele quando ele colocou no nosso grupo do WhatsApp e ele colocou tava com a filha dele com a esposa também Tite só com sua filha foi assaltado dentro de um ônibus que é uma coisa muito comum de acontecer inclusive tivemos quase um assassinato um dia desse de um cidadão aqui em Vitória de um rapaz um adolescente então Tite por favor exatamente fica aqui o protesto em nome de todos os telespectadores a maioria dos meus amigos que tiveram seu bem furtado foram em plena luz do dia e como o nosso entrevistado disse onde há um número maior de pessoas se deveria se sentir seguro e eu dentro de um coletivo dificilmente andamos de coletivo mas quando o carro tá na revisão não tem como você tem que pegar um coletivo e pasmem que os indivíduos embarcaram no terminal eles não pararam o ônibus entrar não embarcaram no terminal e o ônibus cheio sacou a arma e falou é assalto tive que entregar relógio dinheiro levou bolsa um monte de gente chorando desmaiando passando mal isso é um absurdo e o detalhe mais incrível que você estava com sua filha de quantos anos? dois anos de idade você imagina o trauma ficando na cabeça de uma criança dessa vendo o pai passar por uma situação dessa dentro do ônibus terrível daqui a pouco o Devani vai querer fechar os banais do almoço também roubando meio dia fechar os ônibus também vamos fechar os ônibus ônibus não pode andar agora pra gente não ficar só falando de problemas e tal vamos dar uma risada um pouco vem aí um quadro do Tonho dos Couros aí o bom de emproriso vamos ver o que o Tonho dos Couros achou na rua vamos lá a cunha meu compadre Rossini aqui é o emproriso e é direto das ruas da grande vitória do estado espírito santo olha que no emproriso encontremos com ele Ivo Holanda é igualzinho é igualzinho tudo bem como é seu nome? Edivaldo Edivaldo tudo legal eu vou ficar aqui abaixado pra ficar do seu tamanho fica assim Edivaldo você vai contar a piada? sim então toma o microfone vai emita a bronca boa tarde pra todos eu estava cinco anos desempregado aí eu cheguei na minha casa um dia aí eu tapei uma geladeira novinha na embalagem aí eu chamei a mulher eu falei ô mulher aonde que você arrumou essa geladeira mulher ela falou ô marido eu ganhei na rifa eu falei muito bem mulher eu estou desempregado cinco anos e você ganhou uma geladeira novinha na rifa na outra semana eu cheguei em casa eu topei uma televisão de 42 polegadas falei ô mulher eu estou desempregado mulher onde que você arrumou essa televisão mulher ah marido essa televisão eu ganhei na rifa na outra semana eu cheguei em casa topei uma máquina de lavar roupa de mil e duzentos reais falei ô mulher eu estou desempregado cinco anos e você como é você conseguiu tomar essa máquina de lavar roupa ah marido eu ganhei na rifa um dia eu cheguei na outra semana eu cheguei em casa aí na hora que eu entrei dentro do meu quarto tinha um negão deitado debaixo da cama aí na hora que eu vi o negão deitado debaixo da cama só com o pé dele fora da cama aí eu gritei mulher mulher ô mulher diabo o que significa isso mulher aí o negão saiu de baixo da cama olhou pra minha cara e falou ei eu sou a rifa e vai correr muito legal Rodrigo então vocês do Sindbares esperam o que? vocês esperam que primeiro não passou ainda pelas comissões tem que passar em duas comissões a gente tá aguardando passar pelas comissões e a gente vem até aqui aproveitando o seu programa agradecendo novamente pedindo realmente apelando aos vereadores que botem a mão na consciência e pense nessas famílias que dependem disso dependem de garçons músicos que é uma humoristas também humoristas você que é dono de bairro de restaurante precisou de humorista então inclusive falando nisso o Tonho dos Coros vai tá no Camburi Laude né Camburi Laude sexta-feira agora no Camburi Laude você não pode perder nove horas da noite você reserva já a sua mesa aqui o telefone tá aqui embaixo lá do Camburi Laude ali quiosque 5 da Praia de Camburi você não pode perder sexta-feira tem Tonho dos Coros lá com o show em Proriso você vai dar muita gargalhada reserva a sua mesa vai com a tua família aí o CP também tem show é todo sábado no K1 lá pertinho de você e domingo no Samba Rock Samba Elite ali no Jurema Beach na Curva da Jurema todo mundo convidado o Fábio não tem né eu tô tô com um compromisso muito bacana nesse final de semana fazendo um churrasquinho lá em casa vocês são inclusive convidados então Rodrigo a gente espera que essa lei não seja aprovada é o que a gente tosse as pessoas ficam dizendo assim cara mas você não devia ter opinião eu não sou jornalista gente eu sou apresentador e humorista eu tenho que ter a minha opinião como artista né que sou defendendo a minha classe de artistas defendendo as pessoas profissionais que trabalham na noite que vivem sobrevivem disso já fui dono de bar e restaurante também então sei o quanto é duro essa vida sei o quanto é difícil e assim não é só por isso que eu estou defendendo eu estou defendendo porque eu acho que é uma coisa lógica é o direito de ir e vir é a liberdade né das pessoas de poderem fazer o que querem fazer né da sua vida se divertirem curtirem baterem um papo porque você não vai pra bar só pra beber não tem gente que não bebe eu por exemplo não bebo e vou pra bar pra jantar quantos casais se conheceram quantas famílias que nasceram tem um lado muito mais lados positivos porque já tem as leis né porque você vai pra um bar beber e sai dirigindo a polícia te pega faz uma foto você toma tua carteira você paga uma multa quer dizer isso é incompetência eu não consigo dar conta da segurança pública eu não boto todo mundo dentro de casa cedo porque eu não vou dar conta do outro problema aí transfere transfere e desfera e aí vão prendendo as pessoas dentro das casas isso é pior do que na ditadura né pior e o pior é que é uma coisa incoerente a mesma coisa que você acabar com os casamentos pra evitar a violência doméstica uma coisa você tá querendo colocar um raciocínio gostei dessa comparação é verdade ninguém pode casar mais tá certo uma boa comparação o cara é bom de stand-up acho que ele já viu muito ali perto do Badella e aí já tá querendo te fazer também então Rodrigo queria te agradecer eu que agradeço e a gente faz o apelo aí aos vereadores pra não deixar essa insanidade dessa lei passar então Rodrigo muito obrigado você de casa fica com a gente aqui na TV Tribuna SBT e aquele aquela frasezinha aquele recado final na vida você pode tropeçar aprender com a queda e levantar eu sei o quanto é duro fracassar mas é muito pior não tentar boa tarde fica com Deus e aí CPI Brothers pra gente encerrar o Bom de Papo de hoje mandar aquele alô pra galera ter consciência a gente tava cantando música sobre bebê bebê mas tem que ter consciência por isso que a gente tá levando essa aqui ó se pensar em bebê não vai dirigir não cause acidente não seja imprudente vai viver e sorrir bebida e volante não dá pra juntar escolha um amigo pra ficar sem bebê pra poder te levar não dá pra juntar não dá pra juntar não dá pra juntar música